E aí vocês dois, Prisky também trabalha, tem um planeta pra cuidar. Como assim, planeta? É o seguinte, eu moro num asteroide muito pequeno. Lá nasce uma planta gigante, a planta broto de baobá. E se elas crescerem e eu não cortar, vão destruir o asteroide. Moro sozinho, por isso tenho que trabalhar. Toshiba, eu acho que esse menino é doido. Diz que veio das estrelas, será que não é o E.T.? Será, vai me descobrir. E Prisky, o que você veio fazer na Terra? Eu fugi do meu planeta. Que planeta? Senta que eu vou mostrar. Era uma vez uma linda rosa e por ela que me apaixonava. Boa noite, crianças. Como vocês são bonitas, assim como eu. Vejam, eu nasci junto com o sol. Vocês nunca vão ver uma rosa tão linda e delicada como eu. Vejam como minhas pétalas são coloridas. Vejam como o meu verde é vibrante. Que perfume maravilhoso. Eu exalo. Sou única no universo igual a vocês. Hum, estou com uma fome. Príncipe, você pode me dar a dúvida? Já chega. Não quero engordar. Estou com sede. Você pode me dar água? Você quer me afogar? Corte o meu destino. Tira o gláculo de mim. Me proteja do sol. Já chega. Quer saber? Isso é muito chato. Vou embora. Está doido? Eu moro aqui. Esta é minha casa. Se quiser, vamos na justiça. Moro aqui há cinco minutos. E eu quero é ver você me excusar daqui. Tenho direito pelo menos da metade das terras. Pois pode ficar contudo. Vamos embora e procurar alguém que seja meu amigo de verdade. Já vai tarde. Ele foi mesmo. Agora percebo que o amo, mas o perdi. Não destrui as pessoas que te amam com tantas exigências. O Sônica, aproxime-se, criança. Nossa, que planeta pequeno. Magistário, sobre o que o senhor vê? Sobre o todo. E o sol também? Sim. E ele obedece? Claro, não suporta a disciplina. Bem que você poderia ordenar que ele se fosse. Para me lembrar da minha rosa. Sinto saudade. Quando houver condições seguráveis. E vai demorar? Daqui a onze horas. Ah, vai demorar muito. Vou embora. Não vá. Vivo sozinho. Preciso ter alguém para me mandar. Diga que te faço, ministro. Não, obrigada. Embaixador? Não. Governador? Não. Fiquei sozinho novamente. Queria ter muitas pessoas para me mandar. Mas não mando em ninguém. Ai, como eu sou linda. Meu Deus, eu sou maravilhosa. Nunca vi uma pessoa tão linda como eu. Vocês querem ver? Espelho, espelho, espelho meu. Existe alguém mais linda do que eu? Eu acho que não, né? Porque eu sou perfeita. Meu Deus, como eu sou maravilhosa. Nunca vi ninguém mais linda do que eu. Nossa, que chapéu engraçado esse seu. É chapéu de agradecimento. Bata palmas. Obrigado, obrigada, obrigada, obrigada. Por que vocês pararam? Bata palmas. Obrigado, obrigada, obrigada. Por que você parou? Bata palmas. Muito obrigada. Eu sei que eu sou linda. Obrigado, obrigada. Por que você parou? Bata palmas. Obrigado, obrigada, obrigada. Isso é chato. Vou embora. Não, não, não vai embora. Como é que eu sou linda? Quem vai bater palmas pra mim? Essa droga de amor. Agora estou aqui na África sozinha. Se olho para a direita, só beijo areia. À esquerda, areia também. Hum, o que é que eu vou fazer? Já sei. Vou dormir um pouco. Ao acordar, pensarei numa solução. Moço, me desenha um carneiro. Quem é você? Deus está tendo alucinação com o calor do deserto. Moço, me desenha um carneiro, vai. Você é de verdade. Me desenha um carneiro, por favor. Me desenha um carneiro, vai. Desenha, por favor. Moço, desenha um carneiro pra ele, senão eu mesmo desenho. Por que você quer um carneiro? Pra comer os grotos de baobá que crescem no meu planeta. Aqui está? Não, isso aqui é um cavalo. E esse aqui? Tá parecendo um elefante. Tem que ser esse. Agora sim, obrigado. O que você desenhou? Fiquei curiosa. Uma caixa com um carneiro dentro. Criança é muito fácil de enganar. Um dia eu já fui assim. Quando eu tinha seis anos, li um livro sobre a floresta viva. Lá dizia cães de bó e gole sem mastigar sua presa inteira. Pensei muito no assunto e resolvi fazer meu primeiro desenho. Mostrei os adultos, mas ninguém entendeu. Eles mandaram estudar coisas sérias, como matemática e português. Hoje são um grande piloto. Tchau!